Nesse vídeo eu vou mostrar pra você três softwares que você pode usar pra criar o seu e-book. Meu nome é Rosinal Dourado e esse aqui é mais um vídeo de uma série de vídeos que eu tô gravando dia após dia, de manhã cedo, às 8 horas. Dessa vez é um vídeo gravado porque a live deu um problema no meio e aí eu tô refazendo a gravação. Meu nome é Rosinal Dourado e eu sou fundador aqui da Dream Builder Lab. Essa live aqui, que agora não é mais ao vivo, ela tá sendo gravada pra você entender como criar o seu e-book. Então se você quer criar ou já criou um curso online, uma forma de você capturar contatos, capturar leads é oferecer um e-book. Seja ele gratuito ou pago. Então aproveita, comenta aqui embaixo. Você já criou um e-book ou um outro tipo de conteúdo gratuito pra poder capturar leads ou até mesmo já começar a vender? Sim ou não? Bem, antes de eu mostrar os softwares que você pode usar, eu vou lembrar que você pode usar. Que antes de você sair criando o e-book extenso, você pode e deve criar conteúdos que sejam mais rápidos. Pra quê? Porque o leitor quer consumir rapidamente aquele conteúdo. Isso inclusive eu falei numa das lives anteriores. Então depois pesquisa aqui nessa playlist, você vai encontrar uma live, que na época foi live mesmo, no dia foi live, chamada o seu maior ativo. Então pesquisa lá, que lá eu falo sobre Tripwire, sobre Lead Magnet. São tipos de conteúdos que você pode colocar para quem lhe segue. Então quando eu falo de conteúdo rápido, por exemplo, um checklist de processos, uma lista de equipamentos, de vídeo, algo que aquele seu nicho gostaria de conhecer, aquele mercado que você atua, o seu avatar gostaria de conhecer, e você consegue fazer rapidamente um PDF de uma, duas páginas, sem ser um e-book logo de cara. Entendeu? Porque o e-book você vai demorar mais tempo. Então se você quer já ter uma forma rápida, faça algo que seja rápido de ser consumido. O checklist de processo, só, se você depois assistir o outro vídeo, você vai ver que eu falo outros exemplos lá. Mas o checklist de processo é uma lista que a pessoa vai ticando para saber como que executa uma tarefa, um processo. Então ela sabe, tica ali, já fiz tal etapa, por exemplo, configurei equipamentos de vídeo para fazer o vídeo, já deixei, verifiquei o sinal do YouTube. E aí tem um checklist que, dependendo do seu nicho de mercado, você vai fazer algo mais adequado para ele. Estou dando só um exemplo para quem faz curso online ou para quem faz lives. E aí comenta aqui embaixo qual é o software que você já usou ou que você está usando para criar o seu e-book. E aproveita e já deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal, porque depois a gente vai responder também mais comentários. E assim você, ativando o sininho das notificações, você vai ser avisado dos próximos vídeos, não esquece disso. E agora eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou mostrar três softwares que criam e-books. Deixa eu compartilhar então agora a minha tela aqui. Legal. Então isso aí é dia 12 de maio, né? Como criar um e-book. Essa é a nossa live. O primeiro software que eu quero mostrar é o Tracto. Esse software aqui, ele não é específico de e-book. É um software brasileiro, certo? É um software brasileiro feito lá em Maceió, lá em Alagoas. Então, é do Paulo Tenório, ele que é o fundador aqui da Tracto. Então, se você quer valorizar as empresas brasileiras, fica a dica. Comece a usar gratuitamente o Tracto. Aqui ele mostra que você pode criar posts para as redes sociais, ele tira o fundo automaticamente da sua imagem, ele consegue fazer filtros de duas cores, gerar até GIFs animados, fazer máscaras onde você encaixa figuras geométricas e uma foto. E tem muitos recursos. Você pode exportar, você tem modelos. E tem muitos modelos, olha só. E aí você pode começar de forma gratuita. E depois... Claro, o plano gratuito, ele tem limites. Mas já tem várias coisas. Você pode fazer cinco remoções de fundo para testar. E aí, depois que você testou, você pode pagar apenas R$12,50 por mês. E se você assinar o plano anual, pagado uma vez, só o ano todo, você tem um grande desconto. Então, R$12,50 por mês, isso aí não é nem um lanche que você faz toda semana. Tem menos que um cinema por mês. E então, você pode começar, como eu falei, de forma gratuita. Mas vamos mostrar, então, lembrando que ele não é um software que é específico para e-book. Ele é um software para fazer artes. Seja para fazer um cartaz, seja para fazer um art store, seja para fazer um post para a sua rede social, um e-book, um livro. Não. Tem vários tipos. Então, aqui ele mostra na tela deles, é a tela inicial, Home. Aqui em Documentos fica tudo aquilo que você já criou. E depois tem até a parte de campanhas, que a gente não vai entrar agora. Vamos entrar aqui em Nova Arte. Quando você clica em Nova Arte, ele já mostra vários formatos que você está vendo aí na tela. Ele está carregando. Então, você tem os posts animados, tem o fundo para o Zoom, que é usado para fazer reuniões online. Cartão interativo, que são esses PDFs que tem botões clicáveis. E tem já os modelos prontinhos para você. Instagram, post no Instagram, Facebook, pronto. Tem um monte. Aí, aqui, e-book. É o que a gente está querendo. Horizontal ou vertical? Digamos que você quer fazer um e-book vertical. Aí, você clica em A4, vertical. Ele traz alguns modelos. Esse que tem a tarja roxa, premium, são do plano pago, premium. Então, vamos pegar um que seja gratuito. Por exemplo, esse aqui. E-book biotipos. Biotipos. Cliquei. E aí, quando você clica, ele não abre automaticamente a tela de edição. Você tem que vir aqui, em documentos. E aí, sim. Ele mostra que é uma cópia do e-book de biotipos, desse modelo. E aqui você tem as ações. Renomear, compartilhar, você pode excluir. Legal. Agora, eu cliquei naquele documento, especificamente. Ele está abrindo outra aba. Então, agora, eu estou aqui no editor do Tracto. Ele abriu uma outra aba. E aí, ele tem aqui, à direita, alguns detalhes e tal, sobre a imagem, o e-book. E aqui embaixo, está vendo? Página 2. Está vendo que ele tem até o sumário já pronto para você? Página 3. Página 4. Ou seja, são alguns layouts que ele colocou nesse modelo. Então, é uma forma de você já ter o e-book já pronto. Então, aqui você vai editar texto, colocar mais imagens, gifs, vídeos, formas. Você pode fazer um monte de coisa aqui dentro. Certo? Então, aqui embaixo, é onde você troca de página. E aí, você vai colocar o seu texto aqui dentro. Aqui dentro. Clica. Certo? E edita esse texto aqui dentro. Seleciona aqui tudo. Aí, você pode trazer texto que você digitou já no Word, por exemplo. Que é um processador de texto. Ou no Google Drive, lá no Google Docs. Você digitou lá, depois você copia e cola aqui dentro. Então, observa aqui. Aqui, nós temos um número. Esse cara aqui é um texto comum. E aqui é uma numeração da página, que você coloca manualmente. Página 4, página 5. E aqui, na frente. Como é o e-book sobre biotipos, por isso que ele mostra aquele formato de corpo ali. Legal. Então, aqui na página de sumário, esses números aqui são textos comuns. Então, ele não gera essa numeração automaticamente. Você tem que colocar essa numeração aqui dentro. Legal? Então, você vai brincando aí. E no final, aqui, tem print, para imprimir. Ou dá um play, se for algo que tiver animação. E no caso aqui, você faz o download. Você clica aqui. E ele quer fazer o download em PDF, que é o mais adequado para o seu e-book. Você vai fazer o download em PDF. Bacana. E você pode escolher. Se é só a primeira página, todas as páginas. A qualidade média, HD. É para a qualidade de impressão. Você precisa imprimir aquilo com uma alta qualidade. Geralmente, para redes sociais. Para você distribuir no seu site, ou nas redes sociais, o seu e-book. O seu PDF. Que não necessariamente precisa ser um e-book. Pode ser um checklist de processo. Pode ser uma imagem apenas com aquilo que é importante da sua configuração. Por exemplo, do seu processo. Ou da sua clínica. Ou do que for. E aí, você gera aqui. E faz o download como PDF em qualidade HD. Já está bom para caramba. Certo? Então, o Tracto. Lembrando. Ele faz posts. Faz e-books. Cartazes. Faz vários tipos de designs. De artes. Ele não é específico para e-books. Mas ele resolve. Esse é o segundo software. O designer. O designer. Eu já estou aqui na tela de preço dele. Ele tem. Deixa eu mostrar lá embaixo. Um trial. De sete dias. É diferente do Tracto. O Tracto. Você fica free o tempo lá que você quiser. E depois você assina. Porque é muito barato. Aqui. É um trial de sete dias. Você pode experimentar. O designer é só para fazer e-book. Ele não faz post para Facebook. Para Instagram. Não. Não. Ele não faz cartário. Ele é feito para você criar e-books. E aí, depois que você terminou o trial. Se você gostou. Você pode assinar 29 dólares por mês. Então, é algo mais pesado. Só que, olha só aqui. Ele. Geralmente, ele vai dar isso aqui. Oferta por tempo limitado. Quando você entrar no Tracto. No designer. E aí, ele está oferecendo apenas por 27 dólares. Certo? Um único pagamento para o resto da vida. Então, você paga 27 dólares por lifetime price. Nunca mais você vai fazer pagamentos mensais. E ele dá um prazo para você clicar aqui em claim now. E escolher essa promoção. Essa oferta. 27 dólares. Faz a conta aí do dólar. Vai dar mais de 100 reais. Eu sei. Mais e menos de 200 reais. Mas, também, você vai pagar uma vez só. Para usar o plano padrão dele. O standard. Aí, depois, você vai usando. Ele vai te oferecer mais para frente. O plano pro. Com certeza. Mas, o plano padrão. Ele deixa você. Ele te oferece, né? 100 modelos de projeto. Dá para criar 100. Dá para criar, não. Ele já te oferece 100 modelos. E, desses 100 modelos, você pode criar quantos e-books você quiser. E-books ilimitados. Além disso, ele numera automaticamente. Porque é um software voltado para fazer e-books. Certo, pessoal? Então, ele numera as páginas automaticamente. Na hora que você muda a página de lugar, ele troca o número da página. Ele gera o índice automaticamente também. Baseado nos títulos das suas páginas. Então, você percebe que é um editor. De texto. Que você não precisa baixar no computador também. Ele roda na nuvem. E, esse editor de texto. Ele fica de forma que você acesse no computador. No tablet. Você consegue navegar em onde você estiver. E você consegue importar o texto. Você vai digitar o texto cru. Num blog seu. Ou do Word. Ou do Google Docs. Ele importa até posts que alguém escreveu lá. Em qualquer página do Facebook. Você copia de lá. Ele importa. Ele importa automaticamente. Você basta dar o link. Certo? Então, ele é bem poderoso. Para fazer e-books. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui. No Tracto. Foi quando eu coloquei o link dele na tela. Anota aí. Esse é o link da Tracto. Tracto.io Faz isso. Segue o meu conselho. Pega. Começa aí. Agora. Clica nesse botão. Começa agora. Testa o Tracto. E depois você assina o plano premium. E assim você está valorizando uma empresa brasileira. Uma empresa nacional. Legal? Voltando então aqui. Para o designer. O link do designer. Deixa eu tirar o Tracto aqui da tela. Colocar o do designer. É designer? Sem E. Não tem E. É RR.io. E aí você pode fazer o Tracto de sete dias. E depois se quiser. Pegar essa oferta aqui. Para pegar o plano básico. Standard. Se você gostar do designer. Bacana? Como é que ele é por dentro? Essa é a tela dele. Eu fiz alguns testes aqui. Eu tenho esse e-book. Como definir um avatar. Esse aqui também. O método bravo que eu estou escrevendo. Fiz uma cópia dele. Mas essa cópia. Deixa eu tirar aqui o alarme. Essa cópia. Aqui. Depende do plano. Tem plano que não deixa você fazer a cópia. De projetos. Legal. Aí você começa aqui. Start New Project. E aí aqui ele mostra. Você pode importar do blog. Importar do Onward. Importar do Google Doc. Ou começar a partir do modelo. Dependendo do seu plano. Tem mais opções para baixo. Legal? Eu vou começar a partir do modelo. E aí ele fala. Legal. Vamos escolher então o modelo. Aqui ele tem também vários modelos. De e-book. E aí eu vou pegar um qualquer aqui. Vamos pegar um bem simples. Qual é? Esse aqui. Pronto. Ah, você pode até preview. Você pode olhar antes. Se você quer usar aquele modelo ou não. Ele mostra e tal. Esse aqui é bem simplesão. Bem simples. Vamos pegar um mais legal. Vamos pegar esse aqui. Preview. Então, observa que os modelos tem uma capa. Tem o índice, o sumário. E tem uma página formatada para você colocar conteúdo. É um modelo básico para você começar. E daí depois você pega. Vamos escolher aqui. Usar esse template. Usar esse modelo. E aqui ele já abriu então o template. Essa aqui é a capa. Ele chama Cover Page Content. Então, você tem aqui o texto que você pode editar. Você pode editar isso aqui também. Você vai mudando aqui conforme a área que você quer editar. Legal? Tem o nome do autor. Ele já indica para você elementos que você pode querer colocar. Aqui, esse heading aqui. Heading H1. É o título do seu e-book. E já aqui, esses links aqui são links que vão direto para a página. Se a pessoa está no PDF, na hora que ela clica, ela já vai direto para a página. Ele gera os links automaticamente do seu conteúdo. E por que ele colocou aqui, esses caras aqui. H1, H2, H3, H4. Ele está dando exemplos. Exemplos de coisas que você pode linkar com o seu conteúdo depois. E aí, você cria títulos que vão fazer parte do seu sumário. E por aí vai. Ele faz a numeração automática. Basta você querer colocar aqui elementos que vão colocar ali dentro e tal. Aqui, você pode escolher o que você vai adicionar no maisinho. Você vai colocar uma outra capa. Você vai criar uma nova página. Você vai fazer o sumário. Ah, call to action também. Você pode botar botões que a pessoa clica e vai para o seu site. Então, isso dá para fazer também, claro, lá no Tractor. Basta você criar elementos e clicar com links. Beleza? Aí, feito isso, você vai salvando aqui em save, aqui embaixo. E o publish faz o quê? Ele gerar a versão final do seu documento. Bacana? E aí, você pode fazer o download e distribuir onde você quiser. Legal. Então, esse é o designer. Outro software, terceiro software, o Canva. O Canva também é um software parecido com o Tractor. Deixa eu colocar aqui o link dele na tela. Esse é o link do Canva. O Canva, você provavelmente já usou. Ele é um software que serve, que não é brasileiro, mas ele faz posts, faz e-books, faz um monte de coisa. Um monte de artes. Um monte de designs. E aí, aqui, você pega, começa a pesquisar o que você quer. Ah, eu quero um e-book. Uma capa para e-book. Aí, você clica. Ele vai dar aqui na tela, capa para e-book, que é o nome do seu design. Aí, tem alguns templates. Tem um em branco. E tem alguns designs aqui. Aí, você fala, beleza. Vou pegar um e-book. Cadê? Botando a mão na massa, Elizabeth Rodrigues. É. Ou esse, Guia do José, Sobrevivência na Escola. Vamos pegar esse aqui. Beleza. Então, aqui na tela, você está vendo que ele cria o quê? A capa. Só a capa. Então, depois, você tem que pegar e usar aqui. Observe que essa capa é capa de livro para o Wattpad, que eles chamam. O Wattpad é tipo um formato de e-book. Assim como tem o Kindle, da Amazon. Tem esse site aqui, que você pode acessar. Depois, você pesquisa aí o Wattpad. W-A-T-T-P-A-D. Então, pessoas que são escritores, podem produzir seus e-books e subir para esse site. Tem uma forma de fazer isso, de forma gratuita, de forma paga e tal. E tem aqui dentro 80 milhões de leitores. Então, dá uma olhada depois no Wattpad.com. Você pode escolher aqui no canto superior direito o seu idioma. Então, ele não vai entrar em Wattpad.com, provavelmente em português. Se ele entrar em inglês, você vai aqui no canto superior direito e muda. Depois, você brinca aqui. Mas Wattpad é para você distribuir os seus e-books nessa comunidade chamada Wattpad. Beleza. Voltando então aqui para... Por isso que o Canva chama de capa de livro para Wattpad. É um tipo de e-book. Voltando aqui. Você tem uma capa. E aí, mesma coisa. Você vai ter que pegar, copiar aqui. Diferente da Tractor. Lá no Tractor, ele já gera algumas páginas para você do seu e-book. Aqui, ele gera a capa. Então, você vai pegar aqui, copiar a página 2. Colocar outro layout. Aí, você pode vir aqui em Templates. Colocar aqui em Templates na sua pesquisa e-book. E aí, ele vai dar alguns outros modelos aqui para você. De layouts. E aí, você pode mudar totalmente aqui o conteúdo. Selecionando aqui a página. E mudando o conteúdo da página 2, da página 3. E a numeração, você tem que colocar manualmente também. Então, eu sugiro você digitar o texto também fora. Copia e depois cola aqui em páginas e vai formatando. Dá um pouco mais de trabalho, porque não é um software específico para e-book. Você tem que numerar as páginas também. Então, mas é possível. É factível. Você pode usar aí a versão gratuita do Canva também. Assim como usar a versão gratuita da Tractor. Beleza? Então, esse aí é mais um software que você pode usar. E fica a nossa forte recomendação para você testar aqui o Tractor. Não ficar apenas usando Canva e software americano. Cola aqui na Tractor. Use o plano gratuito. Começa a usar e ver se atende ao que você quer. E uma coisa bem legal é que eles têm um chat de atendimento ao vivo. Então, fica no canto inferior da tela. Você consegue tirar dúvidas online com a turma e a equipe do Tractor. Coisa que você não consegue fazer lá no Canva. Certo? Beleza? Então, esses foram os três softwares que eu queria mostrar para você. De como fazer para você criar um e-book. Aproveita e comenta aqui embaixo qual é o software que você está usando para criar e-book. E se você gostou desses três softwares que eu mostrei aqui para você. E obrigado, né? Não esquece de você dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sino das notificações para que você possa receber os avisos do YouTube nas nossas próximas lives e nos nossos próximos vídeos. Obrigado por ter assistido. Tenha um ótimo dia. Fique com Deus e até a próxima live da Dream Builder Live. Fique com Deus e até a próxima live da Dream Builder Live.